Capacete Um dia glorioso Um dia glorioso Louis de Loungeville Um dia glorioso 5 levels? Caralho 3 Não vai mudar nada Próximo level 2 levels Humm... Não é interessante Meu Deus O que que é isso? Tem até medo de me perguntar Outro level Eu posso comprar, mas será que é vantajoso? Só mais... 4 Se for esse aqui Eu vou esperar mais 2 levels Não, quero saber não A magia A magia E ai eu... Eu pego Eu pego Acho que da pra fazer 2 dungeons aqui Para o reino de O Império e Terrence Nossa, muito bom Caralho, ela me destruiu ali A tela tremeu Por que que eu fiz isso? Eu só tenho 100%? Batatei agora, batatei agora Mais Mais... Mais... Boa, boa, boa Foi bom, foi bom Ah, isso aqui é essência Como é que aumenta essência? Não precisa de atenção direito Ah, isso aqui é essência Ah, é mágica Beleza Veio do céu Veio do céu, olha quanta skill Aumentar a vida mais um pouco Deixa eu ver se tem comida, eu já volto Para continuar isso aqui E até. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto